Olá queridos amigos, amigo em algum momento você já sentiu que era muito jovem para gastar seu tempo na igreja e nas coisas de Deus? E que deveria aproveitar o seu tempo, vigor, juventude para aproveitar e viver a vida? Provavelmente você pensa que Deus e igreja são apenas para os mais velhos e não para você. Este capítulo de hoje reflete sobre o verdadeiro valor da juventude. Sabe que hoje muitos têm o conceito incorreto de juventude. Muitos acreditam que devem aproveitar e desfrutar os prazeres que o mundo oferece, deixando Deus de lado. Mas é realmente correto pensar dessa maneira? No capítulo 12 de Eclesiastes estão alguns conselhos para a juventude e que respondem a esta problemática que eu acabei de apresentar. Vamos estudar isso brevemente. No primeiro versículo, o sábio Salomão exorta os jovens a se lembrarem de seu Criador nos dias da sua mocidade. A juventude é sem dúvida a melhor fase para servir a Deus, pois há força e energia para fazer as coisas. Por isso, este versículo adverte os jovens para que sirvam seu Criador antes que cheguem os dias ruins. E aqui se refere à velhice, quando as dores e os desconfortos surgem nas pessoas. É quando muitos querem trabalhar para a obra do Evangelho, mas se sentem limitados devido à sua condição física e dizem, não tenho neles prazer. Na próxima sessão, dos versos 2 ao 8, o salmista fortalece sua posição sobre os dias ruins mencionados no versículo 1. E por isso, aparecem argumentos sobre o quanto o ser humano tem dificuldades, até mencionando o fim de toda a obra, a morte. Ele conclui esta sessão dizendo, tudo é vaidade. Salomão percebeu tarde que uma vida sem Deus não é vida, mas é uma vaidade de vaidades. E na última sessão, dos versos 9 a 14, o sábio deixa as suas últimas palavras sobre o que ele fez e como se fortaleceu para poder encontrar e escrever palavras de verdade. Palavras que ele exorta que sejam lidas, mas acima de tudo que sejam ouvidas e obedecidas. Assim, ele conclui dizendo que o propósito de todo discurso é este, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Os jovens não devem ignorar estas palavras. Hoje, mais do que nunca, essas palavras devem ser ouvidas atenciosamente, pois o mundo está submerso em uma completa depravação, onde o mal é chamado de bem e o bem é chamado de mal. Os jovens são chamados para serem homens e mulheres de bem, que fazem a diferença, que obedecem aos princípios e aos estatutos divinos. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amigos, assim terminamos este livro extraordinário. Aprendemos lições preciosas e por isso somos gratos a Salomão. Mas acima de tudo, somos gratos a Deus por nos oferecer este precioso livro para a orientação da nossa vida. Amigos, continuemos firmes com o projeto reavivados por Sua palavra. Eu quero orar por você. Querido Deus, obrigado pelo privilégio que eu tenho de ensinar a Tua palavra. Que a Tua voz seja ouvida em cada lar por todas as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Continuamos amanhã com o novo livro. Bênçãos para você do Pai Celestial. A Tua voz seja ouvida em cada lugar.